E aí 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 Toda a toda a toda a vida, e até a toda a vida, e até a vida da vida, e até a vida. Tem ó, o 3 vezes no crime de coisas. O 3 vezes no crime de考ência. O 3 vezes no crime está na parte de álbum, no crime de coisa. Mas está na Parte 2 vezes no crime de violência do crime de violência. E se você for o crime de violência não faz o crime de violência a não, você pode decidir a violência do crime, não faz o crime de violência maior. Depois do dia testar o material de baixo 90º, 180º, 360º E quanto em 360º do seu que informe, 32º 33ºolo é partir de 360º do seu Ideal milieu dos raios, documents de Home das Pedag Fer養 Depois do seu próprio estado, o que histoire? Como você Напarece casos de 360º Marketing é é primeira é 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, dos outros, nós estamos arrumando os dois alianos por esse time, desde o início do evangelismo, eles têm mais a base de uso de uma base de um valor. as base de um valor, você tem mais uma base de um valor, mas a gente tem mais uma base de um valor da base de uma base de uma base de um valor. o que o máximo é o máximo de 2? de 2, por causa do máximo o 2, o máximo de 2, o máximo de 1.4142, o máximo de 3 RMS, que é o máximo de RMS, então o máximo de RMS é o mínimo de RMS Então se você conversar em duas vezes no dia o dia, e que vocêussi no dia, isso não é. O dia que você vê que não vai ser mais comum, mas ele tem uma cena pésar. E aí tem uma cena em uma cena feira. Aí tem uma cena em uma cena de fracassia, o dia de infância, o dia de afetos. Isso é uma cena de mulher que não vai ser mais difícil de fazer. v x Haben no Lions porque a average nämlich fey average natural vaonga voltou via x mocou 0.637 Nacional o vaonga valdem,nom average valor no call nada mas, rms values se le lambda average values worship lade k warr новые voysh talks mas até E aí, RMS valor, Average value, aí que eu vou achar que é o formfac da loco. V-R-M-S divide by V-Average. E aí, para o formfac da loco. E aí, vai 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 para o formfac da." E aí, vai para o formfac dao-a-a-ba po acímonos. Aí vai para o formfac dao-a-ba aandam города? Vai para o formfac dao-a-bao po acímonos, do formfac dao-a-ba por Kaw soirete. E aí vai para o formfac dao-an conscientemente do caso. O que você está fazendo? Ainda quando se sente isso, você está dizendo a треть da lei. Você sabe que você está dizendo a três bilhões de pessoas. A terceira junta da lei, o que você está fazendo. Isso tem isso. Ainda não é possível. Então eu o que você está dizendo pra você ver mesmo. Ou só segura alguma coisa. A partir de cada um tempo, ela cIMANDO está incorporando aalinari forecasting. E aígras指 as pessoas pensadas por onde? Vocês vão me beneficiando as pessoas atestas dentro da busySO rolling. Falando como o colapapinha ultimamente o colap�� subire, mediante a des才 mantendo nós, para um ser capaz de dificultar. Mas a existência transformou as pessoas relacionadas ao seu corpo. Re compact Bay opened in the территории da cidade distorsion of indigenous folga. Revisão de a doença eu assiste nesse menu que eu não posso deixar propriamente Quando�stra para a obra 쇄를 interpretar a obra de uma obraấtose Dec跳 das duas várias rações Eu sou sóbrando até uma figura que estava pedindo Ou seja, quantias de porção eles soubrando Se tivermos um número 25, de dois pontos e dois, quando 디자ine, você tem o número, se tem o número 12, senão o número 24, Cable de dois� é o número 24. Esse número 24 não é, não tem o número 24, há muitos anos de dois, isso é o número incredibly Esse número 24 não é, o número 24, O número 24 não é o número 24 não é o número 24, O número 24 não é o número 24, Então, esses mét rustos usam entre 1ºC 몰im² Wrub. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos P2P is this is for the maximum value so this is one that we can calculate this is a way for like this so room is where where you can be calculated so maximum value divided by root 2 this is a one by 4142 the room in square value and then we also calculate every value every value of the way for can be calculated we may see my marty by zero by 67 the ratio between a V machine my IMS and a V average this is for the form factor the values of one by one one and instantaneous value is when the machine rotate in any time so the value the magnitude of the waveform is depending on the phase angle theta so that will be instantaneous value can be calculated V maximum multiplied psi theta this is for the instantaneous value so therefore the maximum value is this is for the here to here this is for the maximum value and here is a P2P value so maximum value maximum is a P2P value and also maximum value divided by root 2 is a RMS value and also the every value is maximum multiplied 0 by 67 for further die RMS value divided by every value is a one by one one instantaneous value can calculate that V maximum multiply by 0 I&E sets it la this is a instantaneous value and now another para 2P so two。。. why not take that V Frequência de acumulamento, resumindo a frequência Frequência means We and what's going on, how many ways are travelling This is a Frequency Frequencies can be calculated by water by water This is the Frequencies Those are the basic principles of the AC waveform AC waveforms are like the camera swinging Mix some in the middle are toANA Mix some in the middle are to aim Aí vamos nos rodar A M S e é o em S e 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 É lro, é 45 degressão. A gente vai ver re-instantaneal, re-messiman é 6 e até 3. Rê-messiman é 3.40, 5.45. Então, 20 segundos agora, 244 juaria. Então vamos lá, re-instantaneal valor, ela nos dá 20 segundos. Agora, faça para ver que Academia Quântura por exemplo então do iPhone How do I do ? se eleva com a störrem átivos então, se eleva com o D? 습니까 ou Insman、 devasina aqui M? baseano na solução dasобыти натelsas suite de simropóeger veículo seguinte é Mertonas o MasterCam很好 para 2 mas se eu posso fazer 1 e 4142 é uma forma de medir o propulsion que você consegue fazer. mas se a gente descobrir mais que a gente não perder mais poderia ser 353.6M 1x mais 될as seriam 2V máximo, na B2B, so B2B é 2 x 500, você tem 1,000 po, na B2B valor. Nós temos que cada valor, por cada valor que você tem, o máximo valor é 0.637, o máximo valor é 0.637 o segundo valor de Esto é 0.637 o segundo valor é 318.5. o máximo valor é 0.637 O máximo valor é 0.637 Então, aqui no 0.02 em número 1 de valor, em número 1 de valor, em número 1 de valor, Tem uma vez que securados os 2 anos para freqüência, a freqüência não muda, Então a freqüência não muda. Então é só fazer o campo, e não se sabe como você se sabe, você não se sabe como se sabe como se sabe como se sabe como se sabe como. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enge Enge Então aqui no final, possibilidade de cin Porque os números são 0.627, e o como é één para o 318.5 metros Nós temos que até quando estamos passando, vamos continuar fazendo nossa frequência vocês que são a primeira certa certa E aevei dos außerilippe que no distinto é developing 7 queijo de broma e caixais. A vaga antigua, então está aqui andando aqui janeça traveled o primeiroете, primeiro de cada vez à cada vez corteza lip bowls e o segundo� spirits fått O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Eu falei assim? Eu falei assim? Não tem que serãoexas no qual o que se torne. É que o que o que se torne, o que se torne é o que se torne é o que se torne. Como se torne no nosso, mas o que se torne é o que se torne. Então, eles vão se torne no que se torne no nosso país. Os torne no nosso país é o que se torne no nosso país. Ah... se você não quiser me chamar de este tipo de vídeo, esse meu dedo above ele, seráCH312 AICH213, ele gasta 1 e ke dysfunctionalidade 10 nights, freqüens pelo canal sobretudo o nosso responds," urbanidade 10 niveis deonto uncertainties", do tipo, produzido e o Macko M., Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3-time motivação é 1 milisecond. E o passo a passo é B2B-vê-ru-se-á-me, B2B-vê-ru-se-á-me, IMS-vê-ru-se-á-me. A dê o passo a passo, apenas a passo a passo. Agora, como eu penso, existem pessoas em ser muito lindos de Liban e do B2B-vê-ru-se-á-me. Depois de sermos lindos de Liban e do B2B-vê-ru-se-á-me, de sermos lindos de Liban e do B2B-vê-ru-se-á-me. O畢res nosama o ITB-vê-ru-se-á-me, pois o agente o ITB-vê-ru-se-á-me-e-ru-se-á-me. Isso é a partir de isso que o lindos de B2B-vê-ru-se-á-me. certo? certo? e aí Mas não é só que não está em todo o que você quer, e também 1.4143 E aí, em 1.4143, e aí, em 2.8x1,4143, e aí, em 2.8x1, e aí, em 1.4143, e aí, em 2.8x1 e aí, e aí, em 2.9x1 e aí, em 2.8x1 como que é o Peregrino, Suites em 34 professores, em sociedade, Ai-由 que eles estão tentando em um período de Pourro, que os pools segundo é o segundo lado E o segundo lado. E então o tempo começa a fazer o noונizador Proveraste de 1 mS E節目 de hexadeira em toda vez O tempo começa a fazer o no quanto é 8 mS E aí nós temos a frequência que depois 10 minutes são 12.1 1 dividir por 8 mS 1 dividir por 8 mS herem até menos o que a quantidade do mercado na hora do mercado No ano-322 e ke Window é 125 hertz Então, o que vai fazer o máximo do número 28 volts O máximo do número, por 24 volts O segundo, o frequência é 125 hertz Esse é o número 22 o máximo do número 2 o máximo do número, que vai fazer E o Dubai Estabeleção High-Peta vai fazer O Dubai Estabeleção Então, não que se chame que o povo é aqui, tem o povo naciono do mundo, mas limão velho, e eu só mexe lá aí. A gente quando está aqui, o povo nacionaеля, vamos para o povo naciona, e tem o povo naciona. Agora, porque o povo naciona tá no mundo, mas limão velho, agora o povo quer dizer que não há mais um velho. Então, e agora não vai proibir o povo naciona, mas ou seja, ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você está a 3 em vez e a 3 em vez, é a 3 em vez. O 3 em vez que há caralho, quando eu estava em sugerir em casa, o 3 em vez que tinha uma mulher que tinha passado, era um para cárcel. Está lá no dia, ele estava passando bem o dia, mas foi organizado, o dia que fosse. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no finalizar os dois pontos. Nós somos quais- accompany de regra, D e e o novo é de regra nicocada. O segundo é de regra sık 300 patas. Entãoター o destino de regra de ter. Então, então o destino é de regraículo 363? Onde estżej pontoangen da regra doors, o resto hem de regrações 363? Então a segunda onda, Então o Diaz em diaz de um NägЛo PJ na noite tem que fazer um máximo de저iro tempo Aí o Cheioz não é muito fácil comparar dessa área de 2D Então é esse tipo de exemplo da gente Não é muito importante Liaters do mundo sair, então eu soube. Vão ser e ver o mundo sair. Vão ser e verão. Vão ser e verão aí. Então, hoje eu havia lestrubá. O mundo era assim que vão ser e verão. Dando lá, vão ser e verão ser e verão ser e verão. Então eu acho que a gente vai fazer o rossom, 20 milímetros de massa, Então eu vou fazer o rossom de massa, 1,5 milímetros de massa, 2,5 milímetros de massa 3,5 milímetros de massa 1,5 milímetros de massa Então você vai fazer isso aqui, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Você pode trabalhar quanto yoga é um có de resistência, capacidade e interdisciplinar. Você pode trabalhar em resistência sobre o uso da ac-wap relação para o resistor. Vamos ver como ac-wap relação de 240V e resistência 10 ohm de resistência. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então a primeira vez que o primeiro. E esse são os softwares. Você tem que entender que é o mais. Você tem que entender que ele é o estacionamento. É isso aí. Nós temos que entender que ele é você. Então você pode ver que o ESS está sendo um. A capacidade não é 2.12 A capacidade está no qual é A capacidade está no dc O dc está no capacidade no pacificado O ac é no capacidade Não há capacidade No capacidade nega Capacidade reagindo Então, capacidade reagindo 1y 2yfc MFc Capacidade value e uma frequência 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 olha só aqui a gente não viu Ata a volta sua vista interdisciplinar capacidade na situação. Então, se isso já está com dois comportamentos, que nesse jeito, a vez que o conheço é o O V, ele ainda mais resíste no setahar. Agora você ainda não vai resistir, o V, o C, o C, e o C, o C, e o C, o C e o C e, o C e, o C e, o C e. Mas não a vida com o que são mais uma pessoa Não se que não concordou que lhe disse que o homem também estava com o homem e que lehava o homem e ela lhe disse, que ele está com o homem E, o homem ainda não se crou Então, eles eram de qualquer forma Ou mesmo, eles eram de qualquer forma E bem-estar o homem e também estava com o homem Fam de qualquer mulher com o homem Mas o homem ainda teve um homem É assim mesmo que nós temos que ir embora Então, quando esse formato se está no caso de COSET de CRI, é o que se está no caso de COSET de CRI, não é? Porque quando o AC reforma tem que ser fecha, o AC reforma é de capacidade ser fecha. mas outward contra nós então era hombres de esposaiva intermédia seu lig instantly seus corações estimados por aí nós temos onde se você quer alter E aí o que é que está acontecendo? Porque o apetito que você conhece isso na verdade? O que é que é que está acontecendo? Se você acha que está acontecendo? Então é que você está fazendo isso? Mas não há 3 dois mais, né? E aí o que é que está acontecendo? Então, vamos lá, vamos lá. 314.0 Então, essa é a passage Então, eu vou fazer a capacidade de uma varinha Então, 106? 106 por dia, por quê? Capatidade de capacidade de uma varinha de 2x2x2 Aí, então, 1x12 3.1416, frequência de 50, capacitação de 1 microfone, 10 para o menos 6 mil, 10 para o 6 para o 3,143, 10 para o 3,143, 10 para o 6 para o 3,143. Se inscreva no canal no canal, assiste no canal no canal no canal.